Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Regina, eu sou educadora do Cajun, do Serviço Convivente de Vitória. Hoje eu estou aqui para explicar a vocês como fazer este lindo quadro, olha só. Ele serve para a gente poder tirar fotos do nosso arraial, tá vendo? Que legal. Então, eu achei essa moldura antiga aqui em casa, tá vendo? Aí o que eu fiz? Com tecidos que eu tinha em casa mesmo, tá vendo? Tecido, pedaço de EVA, tudo coisa achada em casa mesmo. Aí isso aqui, juta, eu comecei a fazer aqui o quadro. Então, aí aqui o quadro, o que eu fiz primeiro? Eu fiz essa parte aqui do revestimento, tá vendo? Aí eu peguei esse tecido aqui e fiz as tiras, tá vendo? E fiz aqui o revestimento aqui do quadro. E essas partes aqui eu fiz com EVA, tá vendo? Que legal. Aí você pode estar pegando um pedacinho mesmo de coisa em casa, assim, ó, tá vendo? E você mesmo fazendo o seu quadro que fica muito legal para você poder tirar a sua foto, tá vendo? Né? É, esse aqui você pode tirar a foto com toda a sua família e pode marcar para você fazer o seu arraial em casa. Também vou explicar a vocês como fazer essa garrafa aqui ficar bonita na sua mesa para você decorar o seu arraial. E esse aqui, ó, eu vou usar, ó, perna de calça antiga, olha só. Sem nada, tá vendo? E olha só como é que vai ficar, ó. Essa perna aqui, olha a ideia. Tá? Já estou vestindo o nosso boneco, tá vendo? Aí eu peguei juta, que é isso aqui, ó, tá vendo? E essa palhinha aqui e fiz isso aqui, que vai virar isso aqui, ó. Tá vendo? Para colocar, olha que legal que vai ficar. Tá vendo? E daí com o EVA eu fiz essa pequena boca e fiz os olhinhos do bichinho, tá vendo? Boquinha. Olha que legal, hein? O olhinho. Simples. E você vai poder estar decorando a sua festa em casa, a sua mesa, tá vendo? Ó, com a sua família. E aí, ó, um pedaço simplesinho de TNT, tá vendo? Olha aqui o que eu vou fazer. Vou amarrar aqui. E olha só que gracinha pra poder colocar em cima da mesa, tá vendo? Então, gente, são coisas simples que vocês podem estar fazendo em casa e fazer o seu arraial em casa mesmo. E outra dica, gente, olha só. Proteja quem vocês amam. Não sai de casa. E se sair de casa, por favor, usa a máscara, ó. Né? Simples. Proteja a sua família. Ok? Tô com saudade. Beijos. Tchau. Tchau.